Irmãs siamesas de Campos Belos de Goiás morrem subitamente. As meninas seriam separadas pelo médico Zacarias Calil e no mês que vem receberiam os primeiros expansores. A operação de separação estava prevista para junho. As gêmeas siamesas morreram em casa na cidade de Campos Belos de Goiás, a 600 quilômetros da capital, na madrugada de segunda-feira. De acordo com a mãe, as meninas tiveram uma gripe que evoluiu para algo mais grave. Quando foi 5 horas da manhã eu acordei, porque eu achei estranho que ela não acordou para mamar. Aí eu já acordei assustada. Quando eu peguei no troço dela, não estava respirando. Olhei para a barriguinha dela e não estava respirando. Eu comecei a gritar. Eu saí correndo para o hospital e quando chegou lá, ela já tinha falecido. Sara e Sofia nasceram em outubro do ano passado no hospital materno infantil. As siamesas eram unidas pelo abdômen e compartilhavam o fígado. A notícia da morte chegou no momento em que a unidade de saúde já se preparava para receber as meninas novamente. Já estava tudo marcado. A família voltaria hoje mesmo para Goiânia. Os expansores já chegaram e seriam colocados na semana que vem. A expectativa é de que a cirurgia de separação das irmãs acontecesse entre junho e julho. O cirurgião pediatra Zacarias Calil, que acompanhou o caso desde o início, disse que recebeu a notícia pela mãe das meninas por telefone. Realmente, pode, talvez não foi a gripe, né? Talvez existisse alguma má formação ao nível do coração, que houve uma sobrecarga. Não sei te dizer assim, né? Com toda certeza o que que... Mas a expectativa nossa era grande, né? De conseguir fazer essa cirurgia.